Fui dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é treinada O camarada que se desmarindo dela É um bebê bom, chega só de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência Quem sabe um dia mudo o rumo dessa história E quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, metta a roupa e vamos embora O camarada ajuda, que eu vou dançar Que me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho quando briga Nem com folha de odiga, ninguém limpa minha mão O camarada ajuda, que eu vou dançar Que me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho quando briga Nem com folha de odiga, ninguém limpa minha bunda Aqui não tinha o secrado, volume 10 É isso! Cuida com você e pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é treinada O camarada que se desmarindo dela É um bebê, não chega só de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência Quem sabe um dia mudo o rumo dessas histórias E quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, metta a roupa e vamos embora O camarada ajuda, que eu vou dançar Que me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho quando briga Nem com folha de odiga, ninguém limpa minha bunda O camarada ajuda, que eu vou dançar Que me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho quando briga Nem com folha de odiga, ninguém limpa minha bunda O camarada ajuda, que eu vou dançar Que me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho quando briga Nem com folha de odiga, ninguém limpa minha bunda O camarada ajuda, que eu vou dançar Que me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho quando briga Nem com folha de odiga, ninguém limpa minha bunda A Grinaldinho Secrado, volume 10 Vamos que bom! Simbora, Mato Grosso É a Grinaldinho Secrado, volume 10 Você não sabe, não é verdade E não te quero mais Eu sei, não acredite Não confie mais em mim Consega, me escute Volte mais uma vez e peço Com você A restante Era felicidade Mas, mas, eu não entendo Eu não soube te amar Roberta, me escuta Volte mais uma vez e peço Roberta, me escuta Roberta, me escuta Escuta, me escuta Volte mais uma vez e peço Com você A restante Era felicidade Mas, mas, eu não entendo Eu não soube te amar Eu não soube te amar Roberta, me escuta Me escuta Volte mais uma vez e peço Roberta, me escuta Oh, meu amor Volte para mim É a Grinaldinho Secrado, volume 10 Você não sabe Não é verdade E não te quero E não te quero Mais Eu sei Não acredite Não confie mais em mim Pesa Me escuta Volte mais uma vez e peço Com você A restante Era felicidade Mas, eu não entendo Eu não soube te amar Roberta, me escuta Me escuta Volte mais uma vez e peço Roberta, me escuta Me escuta Volte mais uma vez e peço Com você A restante Era felicidade Mas, eu não entendo Eu não soube Eu não soube te amar Roberta, me escuta Me escuta Volte mais uma vez e peço Roberta, me escuta Me escuta Oh, meu amor Volte 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 Escuta-me, ó meu amor, volte para mim Vai ter maneiro nesse tanto, tão cumprido pensando Sua querida, que há muito tempo não vive Não fique triste, não deixe sua alma Fita ali que eu só toco a fita que eu canto pra você Vida de chora pra você, meu companheiro Meu amigo, caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto ao lançar meu vilão Você no seu caminhão, você balança sobre a vista Caminhoneiro, você tem tua imorada Mas não pinto sua amada e os filhos que tu adora É outra, é modesta, é pequenina Sua própria cabina, é ali que você mora Fiz esse short pra você, meu companheiro Meu amigo, caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto ao lançar meu vilão Você no seu caminhão, você balança sobre a vista Caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto ao lançar meu vilão Você no seu caminhão, você balança sobre a vista Ah, Rinaldi do Secado, volume 10 Eu sempre peço a que os papo pra doer Eu deixo o caminhão, nem por onde que ele ande Caminhoneiro, um homem forte e coragem Faz batia sua homenagem, deste filho do Rio Grande Vida de chora pra você, meu companheiro Meu amigo, caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto ao lançar meu vilão Você no seu caminhão, você balança sobre a vista Oh, Tenzinho bom! Ah, Rinaldi do Secado, volume 10 E aí Ah, Rinaldi do Secado, volume 10 Rinaldi do Secado, volume 10 E aí Obrigado.